Fala minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu se inscrevo no canal, ativo as notificações, estamos junto a nós Pra você não perder nenhum vídeo Tá por dentro de todas as reportagens que a gente trazer no canal E é isso aí Fique aí presentinho que a gente, vamos lá Vamos pra mais uma, que eu vou tentar fazer um gol bem rapidão aqui Pra vocês verem Então eu acabei de tomar um susto aqui, quase mandei Mas vamo lá Vamo lá, vamo lá A gente já tá aqui Atrás Não é possível que eu vou deixar o cara passar Que bola, que bola meu amigo Só falta dizer que não é impedido Não Perder esse chute não é possível Não é possível Se você gostar do vídeo, já se inscreva no canal Ative as notificações e deixe o comentário Tamo junto e... é nóis Dominou? Não vai passar, né? Não vai passar... Que isso... Pra fora... Essa aqui foi uma lenda, hein? Essa foi pra fora por pouco, por pouco mesmo Vamo lá Eu não sei se você se inscreveu Mas já se inscreva no canal aí Ative as notificações Porque eu acho que ela tava meio baixa Então, pra vocês não perder nenhum vídeo Que isso, que qualidade Ah, talvez você gostar... Tá fechando tudo, né? 50 chute, 50 defesa Esse aqui é a última tentativa Não é possível Não 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 é possível Não é possível que você perdeu esse jogo Não será possível Vamos lá, vamos lá Não é possível que eu vou fazer o gol aqui Não é possível Aí também é demais Se a gente não fizer um gol Pega meu goleiro É isso aí Bora animar Ah, animar Essa também tá de gozação Se eu tiver aí fraco desse Pega, 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 pega Pega um, pega um Finalmente Oh NXC emapei É isso aí Vou deixar repetir Já tamo aqui mesmo Ó Arrombada de bola Tocou Dominou Tocou do primeiro E já foi chutando